Galera, olha só o presentão que eu ganhei aí do meu amigo Sandro, lá de Curitiba, dá uma olhada aqui ó, do seu amigo Caveira, tá vendo aí ó, ó que beleza, tá? Essa faca aqui ela é produzida por uma empresa chamada RK Facas e Acessórios, foi o Sandro, camarada meu, mandou pra mim lá do Paraná, olha ó, mandou duas cara, ele mandou duas facas, Liga e faça a sua encomenda aí galera, DDD 41 984 80 6622 e 98523 2738, o cara entrega pro Brasil inteiro viu gente, essa faca aqui ó, olha que bonito, vem com bainha, tá vendo ó, Até a próxima